A vítima procurou a polícia depois da divulgação das imagens de Janildo da Silva Magalhães, principal suspeito de abusar sexualmente e matar Amélia Vitória, de 14 anos. Informalmente, a moça contou à polícia civil como foi a abordagem do suspeito horas antes dele sequestrar Amélia e na mesma mata onde a adolescente foi raptada. Ele ia àquela região para poder praticar roubos e furtos, é o que a gente apurou. E dali ele pegava esses produtos de pequenos furtos ou roubos e levava para casa onde ele praticou o homicídio contra Amélia. Então, nesse dia do fato, ele saiu com a sua bicicleta, foi até essa região e aí antes de abordar a Amélia, algumas horas antes, várias horas antes, ele abordou uma outra mulher, tentando tirar o celular dela, do poder dela, e tentou levá-la para o Matagal. Nesse instante, passou um outro indivíduo no local e viu a questão da situação e a moça conseguiu desvencilhar-se. O caso foi encaminhado aqui para a Delegacia da Mulher de Aparecida de Goiânia. A delegada responsável pela investigação, Bruna Damasceno, não gravou entrevista, mas disse que recebeu em mãos a ocorrência e que já pediu para intimar vítima e possíveis testemunhas. Outra coisa importante, viu, é a questão de outras vítimas deste homem se manifestarem. Muito possivelmente, ele atacou outras mulheres nesse período aí, nesse tempo que a gente, desse intertício, né, em 2017, que ele praticou o estupro em Rio Verde e agora, em 2023. O caso Amélia ganhou uma reviravolta na última terça-feira com a divulgação do nome de Janildo, durante uma coletiva de imprensa com representantes da Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica. Até então, um outro suspeito também estava sendo investigado. Um pedreiro, morador da região e que teve o carro periciado. No veículo foram encontrados vestígios de sangue no porta-malas. O homem também tem passagem pelo estupro da própria enteada. Vai ser instaurado um outro procedimento para análise do material que foi encontrado ali no porta-malas daquele veículo, mas não tem relação com o caso Amélia. Sobre Janildo, a Polícia Civil pediu a quebra do sigilo telefônico do suspeito. As investigações descobriram que um dia depois do desaparecimento de Amélia, Janildo registrou uma nova linha telefônica, o que indica que ele pretendia atrapalhar as investigações com a possibilidade de destruir provas. O documento do Judiciário também pontua que a autoridade policial indicou que os endereços registrados na operadora e no cadastro civil em nome de Janildo, no setor Independência Mansões, são próximos ao local do encontro do corpo. O suspeito respondia por diversos crimes em liberdade, entre eles, um estupro em Rio Verde no ano de 2017. Foi graças ao material genético cadastrado em um banco de dados da Secretaria de Segurança Pública que a polícia chegou até o autor. Nós temos material genético que foi coletado na região íntima da vítima, a região vaginal e perianal, material genético do Janildo. Nós temos imagens dele pegando a vítima, levando com a bicicleta até o local onde ela foi morta. Nós temos a perícia no local onde ela foi morta, violentada antes e depois morta. Então, há uma robusta profusão de elementos informativos ali que já apontam, sem sombra de dúvidas, pela autoria, para a autoria do Janildo ali como autor do fato. Amélia Vitória desapareceu depois de sair para buscar a irmã no colégio no dia 30 de novembro. Segundo as investigações, ela foi abordada em uma mata no Parque Tatiaia, em Aparecida. Lá foi abusada e depois foi colocada sob ameaça em uma bicicleta. A polícia acredita que o suspeito tinha uma faca. Parte do trajeto foi registrado por câmeras de segurança. Laudos da Polícia Técnico-Científica apontam que a adolescente foi morta asfixiada. Material genético de Janildo foi encontrado no corpo de Amélia, que foi abandonado no meio de uma rua no Parque Ayala. Janildo, que já tem passagens também por roubo, furto, receptação e homicídio, foi parar mais uma vez atrás das grades. Desacreditados nas leis atuais, os pais de Amélia esperam que a morte brutal da filha traga mudanças. O que eu espero mesmo é que a lei mude. O negócio é que a lei tem que mudar. Se tivesse feito, da primeira vez que ele fez, que prenderam ele e a lei tivesse sido cumprida, ele tivesse até hoje preso, ela estava aqui comigo. A família tenta unir forças para lutar por justiça e seguir em frente, mas olhar para o futuro, sem Amélia, é quase impossível. Ela era a minha companhia aqui. Às vezes ficava só eu e ela aqui. Sabe? Tudo que eu fazia, tudo que eu assistia. Ela, mãe, vamos assistir. Aquele Harry Potter mesmo, nós assistimos milhões de vezes. Eu e ela, e nunca cansamos de assistir. Milhões de vezes. Tudo que eu gostava, ela gostava. Ela era a minha companhia de tudo. Ele acabou com a alegria da vida de vocês? Com a minha alegria, com a minha felicidade, com a minha vontade de viver. Eu queria estar no lugar dela, morrer por ela, sabe? Meus filhos, eu trabalho para proteger eles e dar um futuro melhor para eles. Agora, sobre esses aí, eu vou trabalhar para dar um futuro para eles, mas a dor vai ficar aqui no meu coração. E eu fico até com um sentimento de curva, porque eu não pude proteger ela, sabe? Mas essa dor nunca vai sair do meu coração. E aí